Cinco passos para o post perfeito nas redes de políticos e candidatos. Esse é o tema dessa segunda aula, dessa série de aulas sobre marketing político que eu tô dando de graça na faixa aqui no YouTube. E eu espero que você aprenda muito como você aprendeu na primeira aula. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo pra dizer se você gostou da primeira aula, o que você tá achando dessa aqui. Vai comentando conforme a aula for andando, mas principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba novas notificações de novas aulas que vão rolar aqui no YouTube e você possa continuar aprendendo na faixa, de graça, a fazer marketing político e a vencer as eleições de 2024. Na primeira aula, você aprendeu um pouquinho sobre planejamento estratégico, ou seja, como planejar a sua campanha, o que você precisa identificar, o que você precisa fazer, como é que funciona a questão da narrativa, do posicionamento, da repetição, tudo isso você aprendeu na primeira aula. Nessa, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aquilo que se vê, que são os atos de comunicação e no digital, obviamente, os posts e os conteúdos. Então, eu espero que você aprenda com esses cinco passos e vamos lá! Primeiro passo, você precisa saber... Primeiro passo é você identificar pra que você tá fazendo o post e, principalmente, pra quem você tá fazendo o post. Porque é o básico, né? Se você sair postando sem saber o propósito daquilo que você tá fazendo, pra que você tá fazendo aquele post, qual é o objetivo que você tem com aquele post. E, principalmente, sem saber pra que público você tá comunicando, com quem você tá falando naquele conteúdo, não vai servir pra nada, não adianta. Sem saber essas duas coisas, não tem jeito, o seu conteúdo é uma porcaria. E, na parte do pra quê, né, que você tá postando, primeiro é importante você saber o porquê que as pessoas, os eleitores, estão nas redes sociais, o que que eles procuram. Primeira coisa que eles procuram é entretenimento. Ou seja, tá lá chato o Jornal Nacional, ele tá lá scrollando a tela, tal, e ele tá consumindo ou procurando conteúdos pra consumir, pra passar o tempo dele. E aí ele encontra um conteúdo divertido, que faz ele rir, ou ele encontra um conteúdo emocionante, que faz ele chorar, mas, de qualquer forma, ele vai tá procurando entretenimento, passar o tempo. O segundo motivo que as pessoas estão nas redes sociais, ou o que elas fazem nas redes sociais, o que elas querem ali, é informação, ou seja, aprender algo novo. Eu sempre cito o exemplo da minha sogra, que fica sempre no TikTok ou no YouTube, consumindo receitas. Por quê? Porque ela quer aprender a fazer, ou seja, as redes sociais ensinam ela a fazer algo que ela queira e precisa e seja útil pra ela fazer. E o terceiro grande motivo, obviamente, é conversar. As pessoas estão nas redes sociais pra falar, pra serem ouvidas, pra serem respondidas, pra responderem novamente. Então, são só essas três coisas que levam as pessoas pras redes sociais. E se você não entende isso, e você não faz o seu conteúdo pra entreter as pessoas, pra informá-las ou ensiná-las a fazer algo que seja importante pra elas aprenderem, que elas não sabem fazer, ou você não promove interação, você não consiga promover conversa, troca, debate, polêmica, o seu conteúdo não serve pra nada. Não tem outra serventia. As pessoas não querem nas redes sociais autopromoção, ou seja, o cara que fica falando o quanto ele é bom, o quanto ele é incrível, o quanto ele faz, o quanto ele é esplêndido. Eu sei que, às vezes, você consome conteúdos de marketing político e você fica pensando que as redes sociais é pra isso, pra você se autopromover. Não, as redes sociais é pra que você dialogue e imponha a sua narrativa, a sua versão da verdade, como a gente falou na primeira aula, ao eleitor, pra que ele passe a encarar a sua versão da verdade como a versão da verdade dele e compartilhe pra mais pessoas. Mas se isso não trouxer entretenimento pra ele, se isso não ensinar ele algo novo, ou se, principalmente, isso não promover troca, isso não promover interação, não vai adiantar nada você ficar falando o quanto você faz, o quanto você é bom e etc. Pior ainda é a questão dos registros irrelevantes, ou seja, político adora achar que rede social é diário de adolescente, então fica ali publicando onde ele foi, com quem ele esteve, sem nenhuma transformação. Porque, assim, ah, fui numa reunião, e aí essa reunião tava com tal, e o que a gente conseguiu foi uma obra, o recapiamento de uma rua. Aí você traz o recapiamento pro princípio, né? Porque ele é o mais importante do que a própria reunião. Agora, ficar dizendo onde foi, com quem esteve, com quem se reuniu, e não apresentar nada que mude a vida do eleitor, nada que vá transformar a vida dele, nada que o entretenha, nada que traga algo novo que ele precise saber, que vá mudar a vida dele saber, ou que traga essa questão polêmica, que ele tenha vontade de comentar, que ele tenha vontade de debater, não vai adiantar porcaria nenhuma. E a partir daí a gente vai pro segundo ponto, que é pra quem você tá fazendo esse conteúdo, né? Eu sempre digo que quem tenta falar com todo mundo da mesma forma, ou quem fala com todo mundo da mesma maneira, com a mesma linguagem, No fundo, não fala com ninguém. É impossível que um conteúdo, que determinado post, que determinada ação de comunicação, consiga dialogar tanto com o Enzo, de 21 anos, quanto com a Dona Maria, de 65. Você precisa segmentar sua comunicação. E aí quem assistiu a primeira aula, lembra que eu falei disso? Que só existem três tipos de candidato a vereador. Existe o candidato regional, que é aquele que trabalha a questão do bairro e tal. Existe o candidato temático ou de classe, que é aquele que trabalha, candidato da saúde, candidato da educação, ou candidato dos professores, candidato dos comerciantes. E existe o candidato ideológico. E, pra campanha de prefeito, eu inclusive disse que você precisa trabalhar de forma mais macro. Mas em ambas as campanhas, você precisa segmentar sua comunicação. Na campanha de vereador, você pode ter ali dois, três públicos alvo, ou seja, grupos sociais, com características econômicas, características etárias, e características de gênero, que você vai conversar, que você vai dialogar. Você pode ter três, dois ali no máximo, mas você precisa ter comunicações específicas, linguagens específicas, objetivos específicos, e narrativas específicas, pra falar com esses três públicos. Na campanha de prefeito, você precisa falar de forma mais macro, mas você também precisa segmentar e ter diferentes linguagens pra diferentes públicos. Não adianta você falar sobre as obras da Zona Sul, sobre aquilo que você faz na Zona Sul, sobre algo da Zona Sul, e achar que o cara da Zona Norte vai achar aquilo relevante. Você precisa falar com todo mundo. E aí, falar com todo mundo de forma diferente com cada público, como se fosse uma comunicação individualizada pra cada um desses públicos. E aí, é por isso que é importante você saber pra quem você tá comunicando, pra que você fale sobre o tema que interessa essas pessoas, no formato que essas pessoas estão acostumadas a consumir, com a dor, respondendo a dor, ou solucionando o problema, ou trazendo uma bandeira que interessa aquelas pessoas, de uma forma que aquelas pessoas possam se identificar. Porque se você ficar falando de forma genérica, não vai funcionar, você não vai conseguir gerar essa identificação e as pessoas olharem e falarem assim, nossa, realmente esse conteúdo é relevante pra mim, ele é útil pra mim, e ele tá falando comigo mesmo, né? Ele não tá jogando pras pessoas. Então, pensa nisso. Antes de você começar a fazer qualquer post, pensa sobre essa possibilidade. Primeiro, pra que você tá fazendo aquele post? Então, assim, você tá fazendo pra entreter as pessoas? Você tá fazendo pra informá-las de algo que elas não sabem que é importante pra elas saberem? Ou você tá fazendo aquilo pra gerar polêmica, pra gerar interação, pra gerar conversa? E pra quem você tá fazendo aquele post? Se você tá fazendo pra um jovem, se você tá fazendo pra um idoso, se você tá fazendo pro morador de um bairro tal, se você tá fazendo pro morador do bairro Y, se você tá fazendo pra um segmento só de mulheres, se você tá fazendo só pra homens, se você tá fazendo pra uma classe mais baixa, se você tá fazendo pra uma classe mais alta. E aí, cada público desse, um tipo de linguagem, cada público desse, ações de comunicação diferentes, cada público desse, dores e anseios diferentes que você vai trabalhar, dores e desejos diferentes, e aí não adianta você pensar assim, ah, Lucas, são 45 dias de campanha, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 45 públicos e vou fazer 45 posts diferentes, e aí eu vou falar com todo mundo na linguagem certa. E aí entra outra etapa do porquê é importante você saber pra quem, e no caso de vereador, você ter poucos públicos e ter sua comunicação muito bem segmentada. Porque, como eu já disse na aula passada, repetição é essencial. Então, assim, não adianta você ter 45 públicos e falar numa campanha com um público um dia com um conteúdo e falar só no dia da eleição novamente. Não existe isso. Você precisa falar todos os dias com essas pessoas sobre algo que as interessa do jeito que elas se sintam identificadas. Então, por isso a questão do ter poucos públicos. Porque, por exemplo, digamos você é um vereador regional. Então, você vai todos os dias falar sobre aquela região, com pessoas daquela região, sobre temas que interessam àquela região, do jeito que interessam as pessoas daquela região, e essa pessoa vai receber todos os dias conteúdos seus que interessam a ela ou aquilo que ela quer. E aí você vai ter chance de ganhar esse voto pela repetição. Afinal, ela vai enxergar a sua narrativa como a versão da verdade que ela também acha que é a versão da verdade. Agora, se você faz pra um monte de público e faz uma vez pra cada público, você não cria esse ponto de contato todos os dias, o que vai acontecer é que a repetição não vai acontecer. A versão da verdade que você está tentando passar, a narrativa que você está tentando impor não vai ser a versão da verdade que a pessoa vai abraçar ou que ela vai conceber como a versão da verdade dela. Por quê? Não vai ter essa formação na cabeça dela de percepção de que aquilo é verdade e aí não vai adiantar nada. O segundo passo é o tema desse conteúdo. O tema do post é muito importante. E aí, por que eu tento trazer isso? Porque geralmente o político acha que ele é capaz de pautar a sociedade. É claro que existem exemplos, caso o Lula, o Bolsonaro falem sobre um tema, eles têm uma enorme chance de pautar a sociedade. Mas você não é Lula e nem Bolsonaro. Então você, por mais que você tente, você não tem a capacidade de pautar sua cidade. Então sobre quais temas você vai falar? Sobre aqueles temas que as pessoas estão falando. Então assim, se na sua cidade estão falando sobre um problema, sobre uma obra que caiu, sobre um buraco, sobre um caso específico, sobre um crime específico, é sobre isso que você vai ter que falar nas suas redes. Você precisa falar sobre aquilo que as pessoas estão falando. Ou, no caso, dependendo da sua segmentação, sobre aquilo que o seu eleitorado específico está falando. E mais do que isso, tem muito político que fala assim, Ah, Lucas, mas eu fiz um projeto de lei lindo, eu tenho um projeto muito especial, eu tenho uma proposta muito legal, mas eu coloco nas redes sociais e ninguém liga. Óbvio, porque as pessoas não estão falando sobre aquilo. E qual que é o grande segredo? Você encontrar os assuntos que as pessoas estão falando, os temas que as pessoas estão discutindo, sobre o que realmente elas estão tratando na mesa do bar, no final da missa da igreja, na porta de casa fofocando com a vizinha. É pegar esse tema e ganchear, usar esse tema como gancho, pra que você fale sobre aquilo que você quer. Eu vou te dar um exemplo, dia desses um vereador veio conversar comigo, falando que ele tinha apresentado ou aprovado um projeto muito importante, que é levar um psicólogo pra cada escola. E ele foi lá e fez o clássico, né? Aprovado o projeto de lei que institui um psicólogo em cada escola da cidade, né? Agora todas as escolas são obrigadas a terem psicólogos. As pessoas estão falando sobre psicólogo na escola? É um assunto que tá na boca do povo, que as pessoas, o cidadão tá discutindo? Óbvio que não. E aí eu falei pra ele, pô, se por exemplo, você tivesse usado um desses casos de repercussão, de invasões em escolas, de crime em escola, e trazido algo como, com um psicólogo por escolas, vamos evitar tragédias como as que aconteceram em X lugar, em Blumenau, em não sei o quê e tal, né? Se tiver uma que tiver acontecido mais perto da sua cidade, geograficamente, ou até na sua cidade, o gancho é mais forte. Então é isso que eu tô te falando. Você usar um tema importante que as pessoas estão discutindo, um tema que tá quente, um tema que tá em voga, pra que você use ele como gancho, afinal a atenção das pessoas tá toda pra aquele tema, pra que você possa, a partir daí, trazer o assunto que você quer, a solução que você apresentou, o projeto que você fez, a proposta que você tem. Agora, proposta solta, opinião solta, assunto solto, você tentando falar sobre aquilo que as pessoas não estão falando, não vai adiantar de nada. E o terceiro passo é você chamar a atenção. Lembra que eu falei que as pessoas ficam ali scrollando a tela, rolando a tela, até encontrarem um conteúdo e elas pararem? O que faz essas pessoas pararem é o processo de chamada de atenção. E como você chama a atenção pro seu conteúdo pra que a pessoa pare nele? Com um elemento imagético forte. O que é um elemento imagético forte? Uma foto, uma foto de capa, ou miniatura, ou thumbnail de vídeo, ou um card com uma frase forte, polêmica, controvérsia, etc. E aí, primeiro falando sobre a questão das fotos. Político adora foto de barreira. Só que foto de barreira significa só político fazendo politicagem. Foto de barreira é aquela que tá um homem do lado do outro, parecendo barreira de futebol. Isso não gera conexão, isso não é foto em movimento, isso não é foto que transmite algum sentimento. Essa foto não conta história nenhuma e as pessoas olham e simplesmente se identificam com um político tentando fazer autopromoção, parando pra fazer uma foto, parando pra fazer uma imagem. E aí, como eu expliquei, as pessoas não querem autopromoção nas redes sociais. As pessoas não querem ver você falando o quanto você é bom. As pessoas não querem registros irrelevantes. As pessoas querem ali se emocionar, se entreter, né? Ou aprender algo novo, ou interagir. E esse tipo de imagem não gera nada dessas três coisas. Não serve pra nenhuma dessas três coisas. Então busque fotos em movimento. Entrega o celular na mão de alguém quando você for numa agenda, ou for fazer uma reunião. Não para pra foto. Fala pra pessoa. Vai fotografando. Vai fazendo foto. Você vai tirar daquele monte de imagem feita alguma imagem que seja em movimento. Aí você vai falar assim, Lucas, mas a foto é parada. Mas essas fotos que eu tô mostrando, por exemplo, elas não parecem paradas. Elas parecem que o momento ainda está acontecendo. Outra coisa também, né? As pessoas falam assim, ah, eu quero aparecer bonitão na foto. Eu quero tá bonito. Não, não é concurso de misa essa porra. É rede social. Então sempre o natural, né? Ou o espontâneo vale muito mais. Troca, abraço, carinho, aperto de mão, olho no olho. Isso sim gera algum tipo de conexão. Isso sim chama atenção. Outra coisa que chama atenção e que ninguém usa é o bizarro, o antinatural. Tô mostrando aí o exemplo, por exemplo, da foto do Bolsonaro, do Lula na praia. Não são fotos bonitas e etc. São um antinatural bizarro que a pessoa olha e fala, eita, o que tá acontecendo aqui? Por que que ele postou isso? Então você também pode investir naquilo que é o bizarro, que é o estranho, que é o diferente, pra chamar atenção e fazer a pessoa parar no seu conteúdo. Agora falando sobre cards também, você usar frases fortes, curtas. Tem muito político que acha que vai fazer cards sobre projeto de lei e coloca a emenda. Dispõe sobre a alteração da lei e tal, tal, tal. Coloca o número do projeto de lei e ninguém quer saber. O seu assessor não sabe o número do projeto de lei. Pra que que a dona Maria, você acha que ela vai decorar isso? Isso não vai servir pra nada. Use frases fortes, polêmicas, que a pessoa olha e fala, e se choque com aquilo. Fala assim, nossa, é isso mesmo? E para e veja. Então, quando você for fazer um card, também não é só a beleza, e muito menos essas palavras técnicas. Esses, é, 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 eu sempre digo aqui, né? Quanto mais difíceis são as palavras que você usa, menos compreendido você é. E quanto menos compreendido você é, pela dona Maria faxineira ali, por todo mundo, pior é a sua comunicação. Quanto mais as pessoas te compreendem, ou seja, quanto mais simples, mais fácil de compreender você é, melhor é a sua comunicação. Então, para, tira a emenda e usa uma frase forte, curta, polêmica, uma pergunta forte, curta, polêmica ali no card, que você vai chamar atenção e a pessoa vai parar no seu conteúdo. E aí vem o quarto passo, né? Porque já que você fez a pessoa parar no seu conteúdo, você precisa que ela continue no seu conteúdo. Afinal, as plataformas, as redes sociais, acham muito importante o tempo de tela e consideram o tempo de tela como um fator de relevância do seu conteúdo também. Então, quanto mais tempo a pessoa perde ali de tela no seu conteúdo, mais as redes sociais consideram aquele conteúdo relevante e para mais pessoas, as pessoas vão entregar o conteúdo. E o que é gerar o interesse? Você precisa pisgar a pessoa, você precisa que ela parou lá com a sua foto, com a sua foto de capa de vídeo, ou com o seu card que tem ali, a frase impactante, polêmica e tal, mas que ela continue ali e não vá embora, que ela permaneça no seu conteúdo. E basicamente isso se faz com duas coisas. No caso do textual ali, né? Nas legendas, uma primeira boa linha de legenda, os 70 primeiros caracteres de legenda. Por que os 70 primeiros? Porque no Instagram, por exemplo, pra lá dos 70 caracteres, fica embaixo do... Só dá pra ler se a pessoa clicar no ler mais. Então, assim, se você não capricha nessa primeira linha de legenda, as pessoas não vão clicar no ler mais, elas vão embora e aí acabou. Então, assim, use frases fortes, frases de impacto, tente mostrar pra pessoa que vale a pena e que ela precisa ler o resto do conteúdo, porque ela vai ganhar algo em troca. Então, assim, mais do que tentar te vender, tentar mostrar o que você é bom, eu fiz, eu estive, eu construí. Mostra pra pessoa o que ela ganhou e por que que se ela continuar lendo, ela vai ganhar ainda mais, ela vai receber ainda mais. Ou, use perguntas polêmicas logo no começo, perguntas curtas, perguntas diretas, pra que a pessoa olhe e tenha vontade de responder, tenha vontade de entender, de ler o resto, cause surpresa, cause curiosidade nas pessoas. Já no vídeo, são os 10 primeiros segundos de vídeo. Só pra você entender estudos científicos, a atenção humana é de 8 segundos. Então, assim, 90% das pessoas só assistem aos 10 primeiros segundos de um vídeo. Então, se você começa o seu vídeo com Bom dia, olá, tudo bem? Estou aqui. Hoje, dia 23 de não sei o quê. As pessoas já foram embora. Então, assim, para com essa palhaçada de começar vídeo com bom dia, com olá, com data, com seu nome. Isso não é o importante. O que é mais importante, não pra você, mas pra pessoa que está acompanhando o seu vídeo, deve estar logo no começo dele. Então, assim, aquilo que é mais relevante, a entrega, a surpresa, o impacto, a informação transformadora, o benefício, deve estar logo na primeira frase. Sem olá, sem bom dia, sem nada. Sem cumprimento. Não é pra isso que serve. Então, assim, valorize os primeiros segundos do seu vídeo. Porque, assim, já vi gente falar assim, ah, Lucas, eu tinha as melhores propostas. Fiz um vídeo lindo, com as melhores propostas, com as melhores opiniões, com o melhor tudo. Aí o vídeo começava assim, olá, eu sou não sei o quem, eu estou aqui em não sei o quê, no dia tal, 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 e eu vou falar sobre... Não, não precisa anunciar sobre o que você vai falar, não precisa anunciar sobre o que você está. Fale, fale. Simplesmente entregue para as pessoas aquilo que mais interessa para elas no começo. E aí, se as estatísticas se cumprirem e 90% das pessoas assistirem somente os 10 primeiros segundos do seu vídeo, elas vão assistir aquilo que importa e aquilo que realmente você queria passar para elas. E o quinto passo dessa história é promover a interação. Por que que é importante? Assim como o tempo de telas, interações, os envolvimentos, também servem para as plataformas qualificarem o quanto um conteúdo é relevante. Então, assim, quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos e mais cliques têm um conteúdo, mais esse post é considerado relevante pelas plataformas. Ou seja, e ele sendo mais relevante, mais as plataformas vão entregar esse conteúdo organicamente para outras pessoas. Então, você precisa, para tornar o seu conteúdo relevante, ensinar ou incentivar as pessoas a interagirem com ele. E lembra que eu falei lá no começo que as pessoas gostam e estão na internet para conversar? Então, é papel seu, não só para agradar as redes sociais e seu conteúdo funcionar, mas principalmente para que você entregue algo que as pessoas buscam, que é a troca, a conversa, o diálogo e o debate, que você promove interação. E como é que você promove interação? Basicamente, usando o call to actions, que são as chamadas para a ação. Chamada para a ação é basicamente você determinar aquilo que você quer que o seu público faça com o seu conteúdo. Então, por exemplo, você foi lá e tem o asfalto, você fez um vídeo sobre o asfalto, sobre um buraco no asfalto, você colocar ali, e a sua rua também está assim? Comente aqui embaixo, coloque o nome da sua rua aqui embaixo, se sua rua também estiver enfrentando o mesmo problema. Você orientar as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Então, assim, se você concorda comigo, compartilhe esse post. Se você acha que o seu bairro também está passando por isso, marca o seu bairro aqui embaixo. Se você conhece alguém que também está passando por algo semelhante é isso que eu mostrei aqui, marque aqui nos comentários. Ou até, se for uma baixa assinada digital, clique aqui para assinar. Ó, vá no meu link da Bill. Você precisa buscar essa interação a todo momento. Você precisa fazer com que as pessoas participem do seu conteúdo. Você precisa fazer com que as pessoas interajam no seu conteúdo. E para fazer as pessoas interagirem, você tem que pedir. Ninguém adivinha. Então, é importante que você use as chamadas para a ação para que você determine ou você peça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para o seu conteúdo. Se o seu conteúdo não tiver esse pedido, elas não vão entender. Então, você tem que pedir para as pessoas aquilo que você quer e gerar, sim, interações para o seu conteúdo. Porque assim, ele vai ser considerado mais relevante. e ele sendo considerado mais relevante, ele vai ser entregue para mais pessoas. E aí, muita gente fala assim para mim, Lucas, mas eu já fiz tudo isso, tal, meu post não teve sucesso ou eu não estou tendo sucesso nas redes sociais. E aí, vem a dica bônus, né? O que é sucesso nas redes sociais? Tem muita gente que acha que de um dia para o outro com um post, né? Porque as pessoas acham que tudo se resolve com um post. Ah, então, eu vou ser candidato. Então, eu coloco lá, fui convidado para ser candidato. não sei o que. Isso aí não. Já falei sobre a repetição, o quanto isso é importante. Mas as pessoas são malucas e acham que com um post tudo vai mudar e a partir de então elas vão virar o Whindersson Nunes e vão viralizar na internet. Entenda, viralizar, ou seja, estourar a boca do balão, mais do que competência, mais do que técnica, tem que ter técnica e competência. é também uma questão de sorte e para pouquíssimos, para praticamente ninguém. Mas sim, é possível ter sucesso nas redes sociais sem necessariamente precisar viralizar, principalmente quando se trata de política. É bem possível você ter uma boa comunicação, você ter um bom marketing digital sem precisar viralizar dialogando com seus eleitores sobre as pautas que eles querem, do jeito que eles querem, com os objetivos daquilo que eles procuram nas redes sociais. E aí, como é que você mede o seu sucesso? Como é que você vê se você teve sucesso ou não nas redes sociais? Basicamente, é taxa de engajamento. E taxa de engajamento significa o percentual de envolvimentos, ou seja, a quantidade de envolvimentos somados, curtida, compartilhamentos, cliques em link, comentários e etc, dentro do alcance de um post. Ou, se for da sua página, o total de envolvimentos, quantos por cento esses envolvimentos correspondem ao total de alcance. Alcance significa o número de pessoas alcançadas por seus conteúdos, ou no caso, se você for medir a taxa de engajamento de um conteúdo, do seu conteúdo. Então, sei lá, pense o seguinte, você teve mil, envolvimentos, ou seja, teve mil curtidas, ou somando curtidas, comentários, compartilhamentos, clique em link, deu mil. E aí, você teve 10 mil de alcance, seu post alcançou 10 mil perfis diferentes. Lembrando que impressões são o número de vezes que seu post é mostrado, mesmo que seja para a mesma pessoa. Então, geralmente, impressões são maiores que alcance. alcance é o número de perfis ou de páginas e assim logo de pessoas alcançadas por seu conteúdo. E aí, o alcance teve 10 mil alcances, ou seja, seu conteúdo partiu ali e entregou para 10 mil pessoas o seu conteúdo. Alcançou 10 mil pessoas e você teve mil envolvimentos. Significa que sua taxa de engajamento é de 10%. Porque mil dentro de 10 mil 10%. E aí, você vai pensar assim, e aí, isso é bom, Lucas? Sim, é bom. Se você considerar que no Facebook a taxa de engajamento médio está para base de 2% e no Instagram 5%, o engajamento e tanto o engajamento quanto o alcance orgânico tem caído muito ao longo do tempo, se você tiver para cima de 5% no Instagram e 2% no Facebook já está ótimo, está maravilhoso, é sucesso. Aí, você vai falar assim, então pronto, Lucas, fiz um post, conseguiu o que você falou, aliás, tive muito mais no Facebook do que tive no Instagram. Tente outra vez e faça todos os dias e mantenha essa frequência e essa constância todos os dias ou o máximo de vezes possível entregando o seu conteúdo da forma certa, chamando a atenção das pessoas todos os dias, gerando interesse nelas todos os dias, provocando interações todos os dias e assim, quando lá na frente essa pessoa tiver sido impactada por sua mensagem, sua narrativa tiver sido imposta para ela todos os dias, ela poderá encarar aquilo que você está falando que é a verdade como a verdade dela. Então, muita atenção nisso e sem isso tudo, sem repetição, sem todo esse processo que eu falei, sem esses cinco passos, não vai adiantar nada chegar na campanha você fazer um conteúdo bom lá, um grande vídeo, porque ninguém quer saber disso. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desses cinco passos para o conteúdo perfeito nas redes sociais, para políticos e candidatos, que você tenha anotado direitinho essa aula, então que você use tudo que você aprendeu aqui daqui para frente, não sei se você sabe, a gente vai continuar tendo várias aulas aqui, aulas gratuitas de marketing político para te ajudar a preparar para as eleições de 2024 aqui no meu YouTube, mais do que isso, se você quiser aprofundar seus conhecimentos, se você quiser aprender ainda mais, se você quiser avançar, ir além realmente fazer da internet uma máquina, uma ferramenta para você ganhar a sua eleição e assim, você baratear os custos e ter mais eficiência nos resultados, você precisa conhecer a Escola dos Políticos, a única plataforma online do Brasil que reúne 20 cursos de 9 profissionais diferentes, profissionais renomados, responsáveis por mais de mil campanhas e mandatos em um único site e por um único valor e assim, hoje, fora do preço promocional de lançamento da plataforma, ela está custando 12 vezes de 100 reais ou à vista mil reais. Mas só para você que está assistindo essa aula aqui no YouTube e está curtindo essa aula aqui, está curtindo as aulas gratuitas e quer avançar, quer dar mais um passo, tem um cupom de desconto, o cupom de desconto é aula, tudo maiúsculo, tudo junto, então você vai entrar em www.escoladospoliticos.com.br vai clicar lá no botão de compra e vai estar escrito tem um cupom de desconto e você vai clicar e vai escrever aula, tudo junto, maiúsculo, e você vai ter 50% de desconto. E assim, de mil reais você vai pagar 500, de 12 vezes de 100 reais para quem quer dividir, você vai pagar 12 vezes de 50 na Netflix do Marketing Político onde não falta nada e vão entrar ainda novos cursos, a partir de setembro vão ser 30 cursos, então assim, não perde, não perde porque é a maior plataforma de formação para políticos, assessores, coordenadores de campanha e candidatos do Brasil com os melhores profissionais, todos no único lugar por um único valor, 20 cursos que vão virar 30 pelo preço de 1. Muito obrigado por você estar aqui, espero que você tenha uma ótima semana, deixa seu comentário aqui para saber se você gostou da aula, deixa seu like também, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você saber das próximas aulas que virão, muito obrigado e tchau! tchau!